Olá, bem-vindo ao nosso canal. Se você ama cabelo curto, e quer mudar o visual, você está no lugar certo. Hoje você vai conhecer os 10 melhores cortes de cabelo para mulheres modernas tendência a viver bela. E se você assistir esse vídeo até o final, vou deixar um presente especial para você que ama cabelo curto. Então curta esse vídeo e se inscreve no canal. Aqui temos vídeos de dicas de corte de cabelo todos os dias. Deixe nos comentários a cidade de onde você nos assiste. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí